oito, a rádio do seu jeito, pois é, sequência legal, fechando aqui, ó, no estação noventa e oito, lembra dessa? Se chama vinte, ei brother, nas pistas, foi uma loucura, né? Também o Jota Quest com o Marcelo Falcão, esse encontro, pô, sensacional, né? Aconteceu lá em São Paulo, foi bacana demais, você precisa de alguém, Zezé Luciano, o nosso amor é ouro, também, Léo Magalhães, oi, tá pintando a informação. Repórter noventa e oito e a informação, oferecimento, Decortex e Decortex Cortinas. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Val, boa tarde aos nossos ouvintes, só aparecendo a Pucarana, entre nuvens, temômetros marcando vinte e nove graus, mas segundo o Cimepar vem chuva por aí, chuvas que começam hoje e segundo aí o Cimepar, chuvas se estenderão até o próximo domingo, vamos aguardar pra ver. Em notícias estaduais, primeira delas, a mãe do jovem Gilmar Rafael Iared, que morreu com um amigo no acidente de trânsito e que o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho foi condenado ontem, Cristiane Iared, afirmou hoje que não vai recorrer para pedir o aumento da pena de nove anos e quatro meses em regime fechado. Na avaliação dela, a condenação serve para que a sociedade compreenda que não pode beber e dirigir e para que haja possibilidade de outras famílias conseguirem justiça. Segundo ela, abre aspas, essa conquista que tivemos ontem é para uma nação, fecha aspas. Iared contou que sentiu uma tristeza muito grande ao ouvir a sentença, não pela sentença, mas pelo fato de que nenhum pai ou mãe deveria estar pedindo a condenação de quem matou seu filho. Ela confirmou que não vai recorrer da decisão, mesmo calculando que o condenado cumpra em regime fechado cerca de um ano e seis meses do total da pena. Vale frisar que o ex-deputado por enquanto vai cumprir aí a pena em liberdade. Outra notícia estadual, o governador do Paraná Beto Richa assinou o decreto do salário mínimo regional para dois mil e dezoito que vai variar entre mil quatrocentos e entre mil duzentos e quarenta e sete e mil quatrocentos e quarenta e um reais. A mudança entre vigor a partir de hoje, de acordo com o governo estadual. Até então, as faixas do mínimo regional variavam de mil duzentos e vinte e três a mil quatrocentos e quatorze. Segundo o governo, o setor privado, eh, segundo o governo estadual, né? O vírgula oitenta e um por cento e vai atingir cerca de um milhão e meio de trabalhadores do setor privado que não participam de convenções ou acordos coletivos de trabalho. A data base para o reajuste vai ser antecipada ainda conforme o governo estadual em um mês a cada ano. Ou seja, em dois mil e dezenove, será em primeiro de fevereiro, em dois mil e dez, primeiro de janeiro. O salário mínimo nacional é de novecentos e cinquenta e quatro reais e começou a valer em primeiro de janeiro. O reajuste em relação ao ano anterior, que era de novecentos e trinta e sete, também foi de um vírgula oitenta e um por cento menor em vinte e quatro anos. Já que a gente falou de salário, vamos falar de futebol e atenção Corinthians, mais uma, será? Um dos alicerces da diretoria que reconstruiu Corinthians depois do rebaixamento de dois mil e sete, o diretor de marketing Luiz Paulo Rosenberg está de volta ao clube com André Sanches. É ele a principal bandeira da gestão ousada e corajosa prometida pelo presidente e cabe a ele a missão mais difícil dessa nova gestão de André, negociar a dívida bilionária da Arena Corinthians e gerar novas receitas em tempos de crise, sem contar clara a busca por um novo Ronaldo Fenômeno, símbolo da retomada corintiana. E segundo Rosenberg, no cenário atual, guardadas as devidas proporções, um jogador tem esse perfil e o Corinthians vai manter contato com ele. Seria ele, Mário Balotelli, atacante italiano de vinte e sete anos que atualmente joga no Nice da França. O inacessível tem motivo. Balotelli tem contrato com o início até trinta de junho deste ano e recebe a pequena bagatela de cinco milhões e quatrocentos mil euros por ano, equivalente a um milhão e oitocentos mil reais por mês ou vinte e um milhões e seiscentos por ano. Na verdade, eu acho que isso aí tudo é balela, é pra chamar atenção e desviar o foco de uma outra coisa que deve tá acontecendo lá, eu acho que isso aí não existe não. Eu também acho difícil, mas não podemos duvidar do Rosenberg, que o trabalho que ele fez pra reerguer o Corinthians foi sensacional, né? Após o rebaixamento. E se de repente acontecer, né? O Corinthians consegue meios pra conseguir aí trazer grandes jogadores, né? Só o Corinthians sem essa receita, a gente tem que saber também os outros clubes como que se faz pra ter alguns jogadores desse nível, mas tudo pode acontecer no Corinthians e o Rosenberg disse, sim, que a partir da próxima segunda-feira vai monitorar e vai entrar em contato com o Balotelli pra saber se ele tem interesse de jogar no futebol brasileiro e principalmente de fazer história no Corinthians como foi Ronaldo Fenômeno. É aguardar pra ver. É, só acredito vendo. É, eu também. Esperar. Como vocês vão pagar as marmitas primeiro, né? Vamos ver depois, né? Bom, vamos lá fechar a cotação no mercado, o dólar tá operando em alta de zero vírgula vinte e quatro por cento, cotada a três e vinte e cinco, o euro também opera em alta de zero vírgula doze por cento, cotada três e noventa e seis, a Bovespa opera em alta de zero vírgula setenta e um por cento, com oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete pontos. Mais informações, basta acessar o blog de notícias na noventa e oito, através do nosso site, noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR, essa edição do repórter noventa e oito teve oferecimento de Decotex e Decotex Curtinas. Ok, valeu, obrigado pelas informações, Cadu. Você ouviu repórter noventa e oito e as notícias que foram destaques nas últimas horas. Oferecimento Decotex e Decotex Curtinas.